Estamos nós aqui no túnel de novo, acabamos de passar aqui no túnel, né Jéssica, culpa sua? É eu, é você que errou o caminho, aí teve que pagar o pedágio, que chegou do outro lado, errou o caminho de novo e teve que pagar o pedágio pra voltar dois segundos depois. Dois segundos depois, 1,80, ele pagou 1,80. De novo, duas vezes pra pagar o pedágio nesse túnel aqui, que é 30km por hora, 30 milhas por hora, que demora 10 minutos pra passar. Vamos passar em barra d'água agora nesse momento, ó, calma aí aqui. Ó lá, embaixo d'água, ó, exatamente passando, tudo culpa da Jéssica. Culpa de quem, Jéssica? Só bota. Pelo menos a gente sabe como é que paga o pedágio agora. O pedágio é assim, você vai ao pedágio, ele fala lá, coloca o cartão, você coloca o cartão, paga e vai embora. Não, não tem atendente, não tem nada, não precisa dar troca ou nada, é isso aí, só isso. Depois daquele túnel, a gente saiu aqui no prédio do De Volta pro Futuro, tá sol agora, os caras tão dando de skate aqui. A gente tá aqui no Pier de Liverpool, não sei, a gente já pôs essa rota aqui pra nós. Eu não sei o que a gente veio fazer aqui, mas como tava no caminho, a gente resolveu passar, né? Porque se a minha mãe xingar eu, que é aqui a cidade dos Beatles, tá, não tem que vir aqui fazer alguma coisa. Talvez venha os Beatles em algum lugar ali. Olha o Pedro Albers Cabral ali, ó, no cavalo. Esse é o Museu de Livros? Olha aí, onde ele tá? Ah, tá ali, ó, o Museu de Livros. Olha o Berta Dock, é isso aí. Olha as construções, qual você prefere? A antiga ou a do Batman ali do lado ali? Aquela ali parece a do Batman. Ah, dá horas como estão, exatamente. Não, mas é bonito o lugar, né? Ó. Então, o Museu de Livros foi agora, com esse sol maravilhoso aqui, que abriu pra nós. Muito bom. A Jéssica foi lá tirar foto de alguma coisa que você tá tirando foto lá, não sei o que ela tá tirando foto. Ô, meu, que ela tá tirando foto. Vai, vai, vai. Eu já vi você. Eu já vi o que você tá tirando foto. Aquela menina onde vai estar ali, vai ficar muito bonita. É, se você tirar foto parada, eu arranco ela depois ali. Eu tirei foto parada. Ah, que bom, né? Que a foto de movimento é um vídeo, né? Ali, ó, é o concurso de quem usa shorts mais curto. Ali, o concurso de quem usa shorts mais curto? Periguete, você não sente frio, Jéssica. Eu tô de blusa. Por que você tá de blusa? Não, eu sou de briguete. Não é, mas de briguete? Só quando você é do solteiro. Agora não precisa mais. Corte essa parte. Vou registrar que a Jéssica ficou com medo de ir ali embaixo, ali, ó. Ela acha que vai cair o prédio na cabeça dela. E sim, começou a vendar um pouco agora aqui. Eu tô nadando aqui na água, velho. Olha lá, praia é pra quê, filho? Aqui nada na água mesmo, lá, ó. Tem escadinha e tudo lá, ó. De calcinha. Ó, tem um barco aqui, ó. Como é que ele sai dali? Ele não sai, né? Olha a diferença do antigamente lá pro novo, ó. Você sabe quando põe o cadeado? Quando põe o cadeado? Ali põe o cadeado. Aqui é o Albert Dock. Vou jantar aqui. A gente não trouxe o cadeado, e agora? Vai ter que comprar um cadeado. Ali, ó, o Peer Head. E aqui, ó, e a Jéssica tá comendo os passarinhos já, ó lá. Já viu o passarinho embora? Caramba, os cadeados tá velho aqui mesmo, hein? Olha! Olha como tá velho os cadeados. Vamos achar um de código aqui. A gente abre ele e põe ele de novo. Tipo esse aqui, ó. Ó, esse aqui dá pra abrir, ó. A gente já põe ele de novo. Eu nem sabia que tinha isso. Nossa, tem muito. Caramba! Olha aqui. Tem muito cadeado. Olha ali. Tá voando muito baixo. Quem tá voando baixo, Jéssica? Um passarinho. Tá com medo dos passarinhos? É que tem comida. Espera que ele não caga na nossa cabeça. Não. A gente tá propiciando que eles tão voando aqui na nossa cabeça, ó. Vai contar a mulher só tem loco aqui lá? Não. Não? Quer sorvete? Não. Como é que dá, ó? Dá um pade, né? Quer saber, tá com você? Põe um pade aqui, ó. Ah, no refrão eu perdi. Canta, Marasca. Ensina a Jéssica a tirar uma foto, ó. Esconde o sol, traz a foto. Achei bonito o sol em cima. Agora você tira uma do lado, pra você ver a diferença depois. Eu sempre quis ver aquelas pontes erguendo pra passar o barco. Eu não sei porquê. Toda vez que eu vejo aquele barco preto ali, ó. Porque ele nem parece o nome da China. Ó, se eu fosse dar pra todos os artistas que tá tocando na rua, tinha acabado com o dinheiro já. O barril do chave dele. Não, não é. Não, não é. Sorte que é pouquinho, né? Um pound, dois... É, mas esse aí foi um pound. Você tá mais barato. Olha a vassoura do Harry Potter aqui, meu. Olha aí, ó. O Harry Potter é esse aí, ó. Foi um pound do cartão, mais dois pounds do outro e assim vai. Mas você tinha uma banda, né? Vocês viram que tinha uma banda nesse daí? Não, não é? Tinha uma banda tocando. Como é que chama aqueles... Aquele... Aquele do... Não é do cartão ratimungo? Tem aquele boneco roxo lá, é? Que sai do cano assim? Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Que tem ele, tem o ratinho? Parecia a Samanda aí. Eu vou pôr aqui a foto aqui desse lado aqui, ó. Olha lá. Aqui lá vai passar, mas não precisa abrir a ponte. Aquele é baixinho, ó. É, não tem nem semáforo naquele lá. Ou será que vai? Vamos ver. Será que não. Olha que da hora esse... O que é de crochê, amor? Esse barco tá vendo e tem placa solar. Olha que da hora. Baixinho. Puta de crochê mesmo. Puxa um zoom aí, produção. Ali, ó. Puta que lá. Olha o que você foi reparar, Jéssica. Eu queria comprar o barco, você viu o seu negócio. Então você gostou do barco. Dá pra comprar porque é de crochê. Mano, olha esse sol, velho. Puta, como o tempo é bom, né? Então, ó. Dica do dia. Tá chovendo. O tempo tá zoado. A previsão tá uma merda. Não deixa de fazer pegar o convite. Vai viajar. Você já programou? Só vai. Não importa a vacina do convite, só vai. Só vai. A Jéssica tá com vacina e eu não tô com vacina. E a Jéssica não tá conseguindo erguer o bracinho, ó. Ontem ela teve que me chamar pra tirar a blusa pra eu tomar banho, porque eu não consegui. Agora é um negócio muito, muito foda pra vocês todos aí. Muito inusitado. Essa musiquinha é muito boa, né? Ó, o bobo tá rápido, ó. Outro museu aqui. Se liga no tamanho da catedral. É uma das maiores do mundo, com 189 metros. É alta, velho. Ó o tamanho do carro ali, ó. Perto da igreja. Mas não tem muito ângulo, acho, pra fazer a foto dela. E eu não sei nem se eu entrei na contramão, se podia parar o carro ali. É muito grande. Realmente é muito grande. Aqui, ó. Tem esses lugares aqui, ó. Que a gente chegou agora. A gente tá aqui, ó. Walker Art Gallery. Eu tenho algumas informações pra falar pra quem vem pra livro. Assim como eu, sou uma pessoa que, quando eu tô perdido, ou quando você tá num lugar que você não conhece, você gosta de ver, né? Tipo, informação, seta. A informação que eu falo pra vocês é óleo de peça pra não pagar dois pedaços. Eu me sinto meio perdido, né? Na igreja lá. E tem as faixas tão meio apagadas e tal. Tipo, o típico de cidade grande, né? Mas isso é um detalhe que eu tô deixando só pra vocês. Então, se você quiser, compra o patinete elétrico. Pra gente não deixar eu alugar um pra gente andar. E você pode alugar um patinete e não pagar dois pedaços. Porque o patinete não vai entrar no tom. Vai levar um soco? Por quê? Tá dando carona pra moça ali? A moça ali, ó. Sozinha. Vou dar uma carona pra ela. Ó, o cara chegou pra dar carona pra ela. Ai, tomei um soco. Esse braço tá bom. Esse braço tá bom? Olha aqui, esse lugar. Ah, aqui é a biblioteca. Liberia. Tirar uma foto aí, vai ficar legal. Vou pedir carona pra aquela moça, viu? Tá vendo? Ó, mesmo em reforma, eu vou filmar aqui pra vocês. Saindo o pessoal andando ali. Viu no meio da rua. O chafariz. Ó, esse é grande o tamanho do museu aqui. Vixi, o cara vai trocar não é aqui dentro, Jéssica. Não podia entrar. Mano, olha o tamanho do lugar, velho. Bonito, hein? Grande, hein? Olha. Eu gosto dessas coisas, desse tipo de estrutura. Me lembro de um filmatólogo que eu vou jogar. Tirar uma foto do meio aqui pra vocês verem o tamanho. Aqui eles vão fazer uma arquibancada pra assistir o cinema lá, tá vendo? Fazer uma arquibancada aqui. Isso é verdade? É claro que não. Mas tem arquibancada ali, o povo sentado ali esperando começar a sessão já. Olha lá, ali, ó. Ah, que da hora. Puta, não tem saída, Jéssica. Você mudou pra um lugar que não tem saída. Jéssica fez bem vindo um negócio sem saída. Não tem saída e ainda está aqui pra ele. Tem que voltar agora. Olha, tu olha aquela porta ali que da hora. A gente tá com a da Parma. Jéssica, nada mudou, né? Você veio aqui em Liverpool e tá pro Grana Parma. Não, não fui na Parma. Olha lá, o cara aqui também veio na nossa bota e não tem saída. Agora a gente vai comer. É um caracelante brasileiro que a gente achou. Vai no brasileiro mesmo? Comer? Vamos ver se tem lugar. Vamos ver se tem lugar, vamos ver se é boa a comida. Jéssica vai pedir mandioquinha. Será que tem mandioquinha? Será que tem mandioquinha, Jéssica? Porção de mandioquinha. Sopa de mandioquinha. Sopa de mandioquinha. Nesse calor. Não tá calor, tá frio, Jéssica. Não, na sombra tá frio. Tudo em obra, tá igual o Big Bang. Não, não, não. Vou repetir aqui pras pessoas. A aventura é assim. Vai dar sete horas da noite. A gente não jantou e não tem lugar pra dormir ainda. Mas a gente vai dormir em algum lugar. Fica tranquilo que fica ligado aí que você vai vendo a gente vai dormir. Eu não sei aonde ainda, mas vai dormir em algum lugar. E é verdade, não tem lugar pra dormir. E eu trouxe a minha coberta. Você trouxe a coberta pra dormir no carro? É a mim. Não, não tem problema. No carro fica quentinho. Eu não ligo. Olha só, quem precisa de coberta com esse sol? Então, se for do ano pra fora do carro. Não, pra fora do carro, não. Não dá, né? A gente procura um lugar pra comer, achou um restaurante lá brasileiro. A gente foi lá, não tinha mesa. Aí, a Jéssica, com seus olhos de águia. Puxa o zoom aí, produção. Olha lá o que ela viu. Tem o A, tem o R e tem o K. E tem o K e tá aberto. A gente vai comer onde? Na loja de roupa, na pré-mark. Você liga no carro pra alugar pra andar, ó. É uma R&G, ó. Você vai pedalando. Corta tipo águia ainda. Olha aí. Ali o azul é do turbo ali, ó. Prechando o turbo. Ah, não o turbo, ó. Com mudança na rua mesmo, ó lá. A cidade inteira é bagunça. Cheio de gente, cheio das amigas da Jéssica. Ó o dedinho aqui, ó. Dá pra treinar, ó. Pra quem comer? Pra quem comer? Vamos pra academia. Já que o restaurante brasileiro não deu, a gente vai comer burger. No Etherspulls, que a gente já conhece. Já sabe tudo, então. Vamos comer agora. Salva de palmas pra Jéssica, que recebeu o hotel por telefone pra nós. Exatamente 8h42 da noite. É, então a gente tem que ir logo. A gente tem que ir logo. A gente tá duas horas no hotel. E a gente tem que sair de lá até a meia-dia de amanhã. Então, a gente corre, mas a gente tá indo no pub do Beatles agora, lá do Caverny Pub. Caverny Club ou Caverny Pub? Enfim, algum desses aí. Eu vou por aí embaixo. A gente tá indo lá, dá uma passada rapidinha e ir pro carro porque já tá frio. Ali, o Paulo Curtiz. Essa é a rua do Caverny. Caverny Club ou Caverny Pub? Caverny Pub. É logo mais ali na frente. Ah, tem um outro ali em cima ali, olha lá. Olha lá os outros lá. Olha lá, outro ali tocando ali, ó. Ali, tá vendo aqui, ó. Ali, eles ali, ó. Tem um ali, ó. Eu não sei o nome deles, outro ali. Outro lá e outro lá, ó. E é nessa rua aqui, ó. Marçona, o bagulho, velho. Olá! 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 Caverny Club. Olha eles ali dentro, olha lá. Olha a Baviera, os Beatles bairros. Museu dos Beatles. Se você gosta de barulho, aqui você... Vem no revólver. Vem no revólver. Muito barulho mesmo. Aí a gente se perguntou, cadê as baladas da cidade? Não vi nenhuma. Já achei. Em uma rua, já vi um monte. A gente já tem uma reclamação pra fazer agora. Ah, a música é muito alta. Não, não é isso que eu ia falar. É do quê? Não, é outra coisa. Não sei. Cinco minutos. Ah, eu liguei reservar o hotel, cinco minutos atrás. Lá onde a gente vai passar o dia amanhã. Aí a gente passou na Rua das Baladas. E aí tava muito legal o barulho, a música. E a gente tem que ir pro hotel logo. Peraí, peraí, só um minuto. Continuar falando agora. Você viu a pausa? Não lembro que eu parei. E você queria parar na balada. Eu queria parar ali, porque a música tava legal. Tô tocando uns rock super legal. E agora a gente tem que ir embora, porque você ainda vai perder o hotel. E já tá o cartão lá com a pessoa. Então, você tem que ir pro hotel. Tiremos no hotel, Jéssica. 11h30 da noite. Último quarto. Ah, não é não. 120, 122. Você pagou, sei que não. Como é isso? Só enfia e puxa. Olha embaixo, olha embaixo, olha embaixo. E vira o cartão contrário. Aí, tá vendo? Acerta? Só enfia e puxa. Então, deve ser contato. Perdão. Ok, Google, botou no The Lights. Ó, você viu? Google ligou as luzes pra nós. Olha o sofá, que é moderno. Ih, eu compro, que ligou. Ela tá gravando. Acabem o banheiro, tudo que a gente precisa. Então, é isso aí. Ainda vai descansar agora. O que importa é que eu acertei a janela do quarto com o carro ali embaixo. Dá pra ver tudo que tá acontecendo ali com a criança. Olha que beleza. Tem o Dominus ali, ó, pra comer. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem o Dominus ali fora ainda. E o Costa, pra tomar café da manhã. Fala, galera. Então, mais uma vez, eu esqueci de finalizar o vídeo novamente. E algumas pessoas me perguntaram se eu vi a estátua dos Beatles. Ela tava atrás desse cavalo, só que eu só descobri isso na hora que eu cheguei em casa. Então, a gente não viu. Infelizmente, a gente não levou um cadeado pra pendurar na cerca também, que a gente também não sabia. Sobre o hotel que me perguntaram. Esse hotel a gente reservou em Lake Dixit, que vai ser o próximo vídeo. A gente pagou 60 libras nele. Um pouco caro, mas é isso daí. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. Comenta o que achou. Compartilha. E até o próximo. Fui. Fui.